A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tinha um mês de vida E o livro começa com ela ainda assistir O casamento do ex-noivo Então, eu não sei se todas as mulheres Fariam o que ela fez De assistir o casamento do ex-noivo Mas ela faz isso E aí o livro parte desse momento dela De muita tristeza, de ver a pessoa que ela achava Que ela ia casar, casando com outra Então, nós que somos seus leitores Há muito tempo, pelo menos há dois anos Quando você entrou No Novo Conceito com a Garota Replay A gente vê como você Evoluiu e como mudou Eu, por exemplo, quando eu li Garota Replay Eu não te conhecia ainda Eu comprei o livro, te conheci pessoalmente no evento Aproveitei pra ter autografado E comecei a ler Mas agora, com Claro que Te Amo, eu te vi em cada palavra Eu via você falando com a Piera Falando o paizão Eu via você falando com o seu pai Que eu conheço ele também Então, eu queria saber se os leitores estão falando isso pra você Se você mesmo sabe Percebe essa sua mudança É, eu acho que é um crescente A gente vai melhorando A busca é essa Eu nunca falei que eu sou uma escritora pronta A gente está nessa busca pra melhorar a literatura No Garota Replay também Eu estava numa outra fase da vida Eu estava mudando de editora Então, eu tinha uma série ainda de reflexões De medos E no Claro que Te Amo, eu já estava um pouco mais confortável Essa parceria com a Novo Conceito sendo fortalecida Eu gosto muito da editora Eu tenho muita felicidade de fazer parte dela Então, eu acho que esse foi um livro, assim, muito bem sucedido Em todos os sentidos Desde a ideia inicial que eu apresentei pra editora E a editora apostou Até a realização do livro Que eu acho que ficou um livro lindo Ficou a cara dos meus leitores Então, eu estou muito animada Com essa possibilidade de poder apresentar a história E realmente, eu acho que o livro tem sido mais bem recebido As leitoras estão muito emocionadas O resultado tem sido, assim, muito positivo Eu comemoro, né? Quando a sua resenha chegou Que foi a primeira vez do aula do livro Eu falei, ai meu Deus, que bom que ela gostou Porque a gente publica o livro E a gente fica com medo da reação das pessoas Se as pessoas vão gostar Se esse livro vai ser bem recebido Se alguém vai criticar Porque a crítica, né? Ela dói É o seu filho que está ali Seu filho literário Então, eu fiquei muito feliz Do livro estar sendo bem recebido Agradecer mais uma vez O pessoal do TI Da produção editorial E do marketing Da editora Novo Conceito Que nos cedeu três livros Para sortear aqui hoje no colégio Agradecer a Tami mais uma vez E a Dice Professora de Arte e Cultura Aqui do colégio Por ter acolhido também a Tami E acolhido a minha ideia também na palestra Um beijo pra todo mundo E até a próxima Sejam sempre felizes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, God, I can't leave you alone